Beleza galera, tudo numa boa, tudo bacana, tô por aqui pra fazer mais um vídeozinho pra vocês Muito obrigado por assistir o canal aí, por tá aí ligado aí em 2021 o canal Nena Serralheiro Em 2021 vai evoluir muito e muito mais aí pra trazer mais vídeo aí pro canal Nena Serralheiro Galera, eu vou contar aqui um negócio pra vocês, aconteceu hoje comigo e eu quero passar pra vocês Porque o pessoal que assina aí o canal, que assiste o canal pra mim, também é cliente aí do Nena Serralheiro Também é uma pessoa que tá contribuindo pra gente crescer mais e mais aí no Youtube, é isso aí Galera, a mulher me chamou pra fazer um orçamento com ela, são bem fáceis de fazer orçamento 10 metros por 2,10, 10 metros por 2,10 de altura E como o pessoal me pergunta muito aí sobre orçamento, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês Galera, eu também vou pedir desculpa pra vocês que eu tô segurando o celular na mão E acabo balançando né, assim ó, balançando a minha mão aqui que não fica bem firme Tô aqui no rio aqui, lá frente da minha casa, anda assim uns 30 metros, sai deste riozinho ó Que não seca de jeito nenhum, inverno e verão aí com água Pessoal, quando eu cheguei lá, voltando aqui pro assunto da mulher Quando eu cheguei lá pra fazer orçamento, a mulher me disse logo assim Faço o orçamento aí, mas eu já fiz orçamento com outra pessoa E o seu tem que ser mais barato que o dele Eu vou fazer do preço que dá pra me fazer, dona Maria Se der, tudo bem, se não der, não tem problema, você pode fazer com quem você quiser Que sempre eu trabalho desse jeito, eu jamais me exame com a pessoa, fico diferente, trouxido, como temos que dizer aí Se a pessoa não fizer o serviço comigo, pode fazer comigo, tô à disposição Mas se não der, também não tem problema, a pessoa pode fazer com qualquer pessoa Então, dona Maria já disse isso, aí eu, tá bom Fiz o orçamento Dez metros de frente Por dois e dez de altura Uma grade de ferro Grade Dez centímetros de distância de um tubo pro outro E vocês sabem aí que dá mais de vinte metros É... Dá mais de vinte metros quadrados De grade Eu faço as grades de metro quadrado Fazia cento e dez Com essa alta absurda Uma alta absurda Que o ferro É... Mais que dobrou de preço Né? Se era dez, hoje tá custando quase trinta Todo ferro Não sei se é em todo o país Em todo o Brasil Mas na minha região, Piauí Subiu bastante Se era dez, tá quase trinta Aí, galera Eu fazia cento e dez Minha mão de obra eu deixei no mesmo Não subi nada Mas o valor do ferro Teve que subir De cento e dez Eu subi a grade aí Pra cento e setenta reais Um metro quadrado Quando eu fiz lá a conta pra mulher A mulher Achou um absurdo Muito caro Muito caro Muito caro E aí Não teve como a gente fazer negócio não De jeito nenhum Não teve como fazer negócio Ela disse que o rapaz foi lá Ia fazer a grade pra ela A cento e dez reais Tudo bem Mas o que que acontece Esse rapaz que tem o ferro Ele comprou antes da pandemia E pelo jeito ele não quer seguir mais no ramo Na carreira Porque não dá pra fazer Porque não compra mais o material Não importa se você comprou antes da pandemia Se você quiser continuar sendo serralheiro Trabalhando Já tendo material assim Você tem que subir também Seu material É novo seu material Comprou? Novo Então Tem que subir Não me falta serviço Graças a Deus Tem muito serviço Muito, muito, muito Nem estou dando conta O que eu digo é o seguinte Eu passar esse vídeo pra vocês Não é com raiva da minha cliente Ainda é minha cliente Com certeza mais pra frente Ela vai fazer serviço comigo Porque o meu parceiro Não vai ter ferro assim Pra estar vendendo pra ela assim Direto Pra outras pessoas Que o ferro dele vai acabar Com certeza Já está acabando Né? E O que eu quero passar esse vídeo pra vocês É o seguinte Algum problema desse acontecer com vocês Pode ficar tranquilo Pode deixar o outro levar Porque Não vai muito longe Porque tudo está subindo demais É um absurdo O meu metro de grade A 170 reais 10 metros Daria 1.700 20 metros Daria 3.400 reais Parece que lá ficou 3.500 O serviço A mão de obra com tudo E ela disse que o rapaz Ia fazer pra ela Por 2.600 Tudo bem Não dá pra mim Então Vamos deixar pra próxima Ferro É o mesmo ferro Que eu vou fazer É o mesmo ferro que ele lá vai fazer Não sei Não me interessa Mas eu sei que do meu ferro Do preço que está hoje Não dá pra fazer Então galera Como fazer um orçamento Vamos fazer um orçamento Você chega lá Você faz por metro quadrado Você já tem que ter em casa Antes de você ir fazer qualquer orçamento O valor do seu metro quadrado Hoje eu estou fazendo Um metro de grade quadrado Um metro quadrado de grade Barra 3.16 Para um oitavo Essa medida não existe Pessoal É Uma para 3.16 A barra chapa E o tubo de um e um quarto Na parede 20 Esse material aí Eu estou fazendo a grade A 160 reais Aliás Não sei se eu falei 160 É 170 reais 170 Pessoal 170 reais Por metro quadrado De grade Que eu estou fazendo Viu E aí é o seguinte Se você for fazer um orçamento Já vai logo Com esse Com O valor do metro quadrado Você sabendo Para poder o orçamento Sair direitinho Para não dar prejuízo a ninguém Se a pessoa quiser De 10 centímetros de distância 11 centímetros de distância De um tubo para o outro Pessoal De 9 a 12 Dá para fazer aí no mesmo valor Não influi muito não E se você quiser Se ela disser assim Não, mas eu quero um tubo De 1 polegada Para a barra de 1 para 1 oitavo Não se afobe Que sai quase o mesmo preço Então baixa só 10 reais aí No metro de grade Porque senão você vai ter prejuízo Sem contar policorte Sem contar solda Sem contar energia Sem contar algum funcionário Que tem que lhe ajudar Sem contar Várias Sem contar os problemas Os pregos nas máquinas As coisas que acontecem Então fazer orçamento Está muito difícil Devido ao valor Dos materiais aí Que está muito difícil Trabalhar Você que é serralheiro Sabe o que eu estou falando Você que é serralheiro Que acompanha o canal Nena Serralheiro aí Você sabe o que eu estou falando Porque está muito caro Um vergalhão Frisado 3 oitavos Aqui na minha região Está custando 60 reais Um vergalhão 60 reais O frisado Que é aquele De construção civil Eu uso ele Em algumas coisas Caríssimo 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 Um tubo de 1 em 1 quarto 40 conto Está sem rumo Um metalão 30 por 50 Na 20 74 reais Rapaz Não tem quem trabalhe Uma chapa busa Está encostando Em 200 reais Uma chapa busa Fica sem condição De trabalhar O ferro subiu bastante O pessoal vai voltar Para usar a porta de madeira Porque o ferro O ferro está Esse absurdo Que eu estou dizendo Para vocês A minha região Aqui é o Piauí Eu compro ferro Em Teresina Compro na Ferro Norte Compro na Outras lojas Que tem lá Muito caro O ferro Estou no Rio Tem um bocado De Muriçoca Tirando proveito Da minha situação Pessoal Pois é isso aí Feliz ano novo Para todo mundo Que Deus abençoe A vida de cada um Cada um serralheiro Que acompanha O meu canal Do outro pessoal Que não é serralheiro Mas gosta de acompanhar O canal Que tem muito vídeo De rebol Que tem vídeo De várias coisas Tem outros canais Tem um canal Que eu faço reciclagem Também Além de soldar Ser muito Prejudicial à saúde A gente Está difícil trabalhar Então a gente tem que Correr atrás De outras coisinhas Para ver se Vem soldar mais pouco Se solda mais pouco É porque Não está fácil não Aí galera A gente Trabalha também Com reciclagem Reciclar material Vou deixar até o link Do canal Na descrição desse vídeo Vou deixar o link Do canal Que faz Que eu faço reciclagem Lito Lito de plástico Lito de vidro Lito de Todos os tipos De litro Eu compro E revendo Todo tipo de plástico Ferro velho Alumínio Cobre Catalizador de carro Catalizador Fica dentro do cano Da descarga Dos carros É um material Muito caro Eu ainda nem vendi Ele ainda Porque não tem Um canal para vender Mas sei que é caro Ele fica lá Pertinho do motor No primeiro Aquele primeiro bojo Fica no coletor Lá perto do coletor Do carro É o catalizador É meio complicado Para trabalhar com ele Que aquele Eu descobri Que aquele Aquela capa Que cobre o catalizador Que fica dentro do cano Ela é um produto Altamente canceroso Tem que trabalhar com ele Bem equipado Não pode ter contato Com aquele material Pessoal Com o catalizador Então tem que ter Bastante cuidado aí Na hora de mexer Com um produto desse aí Então se você não tem Equipamento suficiente Para combater o material É melhor Não se meter Se mete mesmo Com outra coisa mais fácil É litro Todo plástico Ferro velho Alumínio Cobre É isso aí Metal Todos são os materiais Que dá para a gente trabalhar aí No ramo da reciclagem Então eu sou serralheiro E compro também materiais Tem um meu filho Que trabalha comigo Tem um outro rapaz Que trabalha comigo Desde muito tempo Ele A gente vive trabalhando Um tipo de sócio Um cara que é legal Trabalha comigo aí E vocês veem ele Nos vídeos aí direto Ele está nos vídeos aí Ele é Mais do que amigo É irmão da gente É isso aí galera Então fique com Deus Feliz ano novo para todos Felicidades Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto